Cabelinho na égua, né? Ó, pega esse cabelo. Ó, toma. Pera aí. Ó. Pega no cabelo. Então já não vai rolar não, hein? Já solta aquela vinheta. Aí galera, nosso canal tem muita aventura. Então eu espero que esse canal sempre dá certo. Com muita adrenalina, com muita luta. Nós vai bater muitas metas se Deus quiser esse canal aí no YouTube. Isso aí. É, teve várias coisas que eu fiz na minha vida. Eu fiz várias coisas divertidas nesse canal. Foi muito legal. Foi muito divertido, entendeu? Foi top demais. Eu vou sair fora da arena. Que tancada. Eu dei de capuca. Melhor a peça aqui. Eita, pessoal, não me pede. É tanto nervoso. Opa, pode ser a raizca agora. Vai, isso é grande. Salve rapaziada do nosso canal aí no YouTube Você que não deixou aquele like Já deixa seu like E já mete aquela inscrição no canal Ativa essa notificação que ajuda demais, tá? Que você não perde nenhuma notificação E afinal de contas, hoje é um dia de passeio A gente tá mostrando aí umas fotos É um passeio assim que ajudou muito eu E teve umas partezinhas aqui nesse passeio Eu não tirei foto, não gravei Que é, por exemplo, teve um filme nesse passeio de hoje Só que eu não quis gravar esse pedacinho do filme Aliás, não é que eu não quis É que não deixaram gravar, viu? Então, já tá explicadinho aí Mas vou te falar o seguinte Hoje é um dia de passeio na minha cidade aqui de Caraguatatuba Então, já vou falando que a gente foi pro museu, tá? Aí tô mostrando aí a bandeira do Brasil Alguns lugares Mostrei um pouco aí da rua também Que tinha um morro assim, de lógico Achei bonito o morro E aí a bandeira do Brasil E aí a bandeira do Brasil, bonita Nossa Senhora Brasil! Ziu, ziu! Brasilzão! É, tropinha E hoje aprendi várias coisas também E vou te falar que Quando eu cheguei em casa Meu amigo, cheguei cansado Nossa Senhora Com dor um pouquinho na coluna Ixi Sempre tem, né, tropa Que minha coluna assim Tá Não tá tão boa Tá meio assim Ruim, entendeu? Quando eu fico muito sentado Muito em pé Principalmente muito em pé Aí Minha coluna Depois começa Sentir um pouquinho de dor Aí Tô mostrando aí Esse morro aí Que tá com uma foto bonita aí De um Tipo um Boneco, né Nesse morro Aí agora Tô mostrando a rua Então, tropa Foi muito legal Esse passeio, tá E eu quero agradecer O povo Que Ajudou muito, né Nesse passeio Fez aí A Programação Tudinho, né Principalmente A professora Maria Angélica Eu quero agradecer muito Ela Que ela comprou Pipoca doce E eu comi Nossa Senhora Foi muito bom Aí A gente tá andando Aí agora Entendeu Tô gravando a gente Andando aí Né Isso aí Foi muito legal Vou mostrar aí o carro Os brinquedos que tem aí Ó Tá vendo Muito legal Aí a gente foi no museu Tirei muita foto Tem muito Quadro pra mostrar pra vocês Ó Já começa com esse quadro Aí bonito E Esse quadro aí Que tá cheio de coisa escrito Que tem uma história, né Grande, entendeu E tem essa escultura E boa também Foi Os índios que fez Esse esquadro aí Tá bom Tropa Que Pelo que o povo Falou pra mim Entendeu Então Foi um passeio Muito legal Tá Você vai aprendendo Você vai evoluindo E eu quero dizer assim Nunca desiste Sempre tenha fé Que vai dar tudo certo Entendeu Esse passeio aí É Foi programado Com várias pessoas Mas tipo É Eu tava vendo Um desenho legal Do Vinícius Júnior Em homenagem Ele é o racismo, né O menino sofreu demais Mas tipo Como eu ia dizendo É Só teve esse tal De passeio Porque a escola Que Que claro Deixou a gente Participar Nós foi de ônibus Tal Mas vou te falar É Fiquei bom tempo Em pé No ônibus Entendeu Porque teve muita gente No ônibus No ônibus Entendeu Pusei ficar em pé Nossa Muita gente No ônibus Fiquei bom tempo Em pé Nossa Ficou dolorido Minha coluna Mas Não ia só dizendo Isso aí não É Eu acho Assim Esse passeio Me ensinou muito É Principalmente Ver Um lugar Que eu nunca vi Que é Quadro Assim Que eu nunca vi Direito De perto E tô vendo Tá vendo Uns quadros Bonitos Que tem Aí É muito legal De você Passear E quando você passeia Você já Faz um autoconhecimento Que você Aprende Muita coisa Esse quadro É muito bonito Tem muita história E eu aprendi Muita coisa Hoje Entendeu Então Eu quero dizer Assim É Esse passeio Ele Faz Que a gente Fez Tipo Uma palestra Hoje Tinha uma palestrinha E várias pessoas Explicando Esses quadros Aí Tipo É Vai ficar Mais rapaziada Essa série De profissões Passeio De Séries De profissões Entendeu É Muito legal Você já fala Séries De profissões Que Várias Coisas De profissões Que tem Hoje Foi Um passeio Sobre a arte Não é Sobre a arte Também É Entre aspas Porque A gente foi De um museu Que estava Cheio de quadro Que representa Uma arte Então Foi uma passeio Entre aspas De arte Também Que a gente Depois assistiu Um filme Que Eu não gravei A imagem Mas tipo O filme Fala Sobre Os adolescentes De hoje em dia E fala Muito Da sociedade Que está Muito Assim Difícil Né Porque Está Mesmo Muita Pessoa Nas drogas Ixi Aí está Muito difícil A sociedade E os Adolescentes Estão Difícil De estudar Tem Adolescentes Que não Estão Estudando Tem Adolescentes Que está Agosteado Que Com medo De não Passar Nenhuma Prova Por exemplo A prova Do IF Essas coisas O neném E Esse filme Ensinou Eu Ter Uma mente Mais aberta Entendeu E não Só eu Ensinou Vários alunos Vários alunos Da escola Minha Que foi Nesse passeio Não foi Só eu Não Tá Mano Já deixa Nos comentários Qual Quadro Que você Mais gostou Aí Comenta aí Mano Eu gostei De todos Mas Mano Vou te falar Que é difícil De escolher Qual o quadro Que é mais bonito Eu gostei Muito Do quadro Do Vinícius Júnior Aí A gente Tá Saindo Aí Do Se eu não me Engano A gente Saiu Do Saí Saímos Do museu Aí Fomos Para o banheiro Da Daquela Daquela Como Pode dizer Agora Comendo pipoca Tá vendo Como Cheio De coisa Boa Nossa Senhora Então As fotos De cria Que eu Fiz Nossa Que foto Bonita Essa É a foto Que eu Gostei Pra caramba Aí A gente Comeu Pra caramba Vixe Foi muito Gostoso As golezemas Nossa Senhora É É Valeu A pena De passear Foi Caçativo Mas Gostei Pra caramba Entendeu Então Não Foi Ruim Esse Passeio Entendeu Foi Muito Legal Aprendi Meras Coisas E Eu Espero Que eu Consiga Gravar Mais Vídeos Assim De Passeios Pra Vocês Entendeu É Muito Legal Aí Eu Gravo Pra vocês Eu Trouxe Só Esse Conteúdo De Hoje E Tá Maravilhoso Bom Só Trouxe Esse Conteúdo De De Hoje É Porque Esse Passeio Foi Muito Legal E Também Eu Quis Assim Mostrar O Espectro Muito Mais Melhor Que coisa Eu Gravo Os Passeios Eu Não Prometo Tá Rapaziada Eu Não Prometo Assim Que Vou Trazer Outros Tipos De Gravação Assim De Passeio Entendeu Que Nosso Canal É De Bayblade Mas Pra Traz Essas Imagens Então Por Isso De Mesmo Já Deixe Seu Like Já Se Inscreve No Canal Porque Foi Muito Top Muito Legal Tá E Pode Deixar Nos Comentários Você Quer que Eu Trago Mais Vídeo De Passeios Entendeu É Porque Eu Trouxe Esse Vídeo Assim De Passeio Porque Também Eu Tava Sem Ideia De Gravação Sem Conteúdo Aí Eu Três Essa Mini Gravação Aí Passeio Entendeu Que Foi Muito Legal Então Rapaziada Tamo Junto Então Falou Fui